Fala galera, Cauê Drone na área e hoje estou trazendo para vocês um vídeo que eu fiz do pôr do sol de Atibarnia. Eu estava com o drone no carro, estava indo embora do trabalho e vi esse lindo pôr do sol. Decidi subir o drone e fazer essas lindas imagens para vocês. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no Facebook, Instagram e Youtube. É Cauê Drone, valeu! É Cauê Drone 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 É Cauê Drone